Vambora porque a atualização de domingo chegou, chegou galera, pra você que tá precisando de reforçar a zaga, prepare o seu cartão de crédito Vambora, atualização de domingo, investimentos milionários, temos dois packzinhos musicais pra fazer aqui Dali que dele que dó, e quem tá participando aqui da live, André Luca, Xurek, Marofinha, Tiagão, João Zera É soberano, ó, tamo junto, ó, essa galera aqui tá, esse vídeo é gravado, mas eu tô fazendo ao vivo online no YouTube Então se você é novo, ativa o sininho aí na hora de se inscrever, se inscreve primeiro, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo aí E vambora, atualização de domingo, chegou galera, Tchurran, nesta, odo, 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 pra você que não é bobo, simplesmente, manrão, bora ver Tchurranzão que veio de lateral, manos, eu pensei que ele ia vir em CB, né, o famoso Zaguerudo Caras, então temos Tchurran, lateral, que parece ser muito bom Temos Nesta, que na minha opinião é o melhor zagueiro do jogo, mas é um Nesta da Lazio, não é o do Milan E a gente tem o odo, 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 pra você que não é bobo Bora lá, Tchurranzão com certeza, né, velocidade e par defensiva, né, manos Aí, Tchurranzão que jogou muito, né, tanto na Juve, quanto na França Lilian Tchurran, mano, e o Nesta, né, olha lá, esse é brabo, viu, manos Esse é brabo, fotinha de zagueiro dando voadeira, irmão, tá maluco 98, deve pegar 102, né, mano 102 de over, fácil, 103 dependendo do técnico Puto, olha lá, porra Qual a idade desse Nesta, mano, vamos ver a idade dele, né Olha aí, pra você que não é bobo, veio o odo Pra você tirar aí e ficar triste, né Mas mais um lateral direito aí Cara, vai pra vocês que eu não lembro nada da história do odo Tá, manos Mas tá aí, batendo o pênalti Jogou pelo Mima Ó, Neymar, hein Foi lá, comemor chamou Vem, 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 galera, todo mundo vai tirar eu de primeira Tá ali, manos Mas esse Nesta aí parece ser bem novinho, né, galera Parece ser muito novinho Bora lá dar um confere Bora lá, recebeu boninhos Bora aqui E eu já, ó Já vou falar de novo a dica do pênalti Que eu tô falando na live, não tô falando nos vídeos Dica do pênalti, galera Coloca, ó Espera ficar forte Tá vendo essas bolinhas no chão aqui, ó A bolinha, tá vendo um monte de bolinha no chão, de pontinho Coloca bem aqui, ó No último, antes da trave Você coloca um pouquinho antes dele Olha lá, ó E espera ficar forte Olha lá, ficou forte, chuta Que é gol O goleiro pulou, mano Você viu que ele não pega Cara De novo aconteceu isso A galera da live tá vendo Cara, nunca mais perdemos pênalti desse jeito Não sei se tem a ver Da bolinha É E tem hora que ela fica bem clarinha Mas tem hora que ela fica bem forte Eu vi o pontinho Então Fica a dica aí, viu, manos Aproveitei Aproveitei pra Lançar a dica aí, manos Dois por um Promoção da Matilha Vamos bora lá, então Vamos ver aqui os banners, né Lembrando aí Pra você que não pegou Tem 500 Futebol Points aí Ó, eu já peguei o meu Tá Tá lá É, mano E esse O Esse Esse do Arsenal aqui Deu mó treta, viu, galera Pra quem não sabe aqui Essa do Arsenal Foi decidir Que é isso O Sandrão chegando aí, mano Renovando Inclusive Se você tá vendo depois aí, né Vire membro do canal É uma forma de você me ajudar A fazer mais vídeo Mais live Valeu, Sandrão Eu chamo a chuva de cachorrinho aqui E a galera vai meter Chuva de cachorro, mano Aqui é louco Aqui é o vídeo Que acontece ao vivo Olha lá E a galera vai mandando os cachorros Ó Marofinha, Gilmazeira Joaquim, João Churek, Tiagão E esses caras aí O Sandrão Todo mundo que tá mandando Chuva de cachorro louco aí Vai tá aqui comentando Eu estava na live E você não estava Mas não tem problema Assista o vídeo Então Essa do Arsenal Rapidinho Deixa eu falar pra vocês Essa do Arsenal Que deu mó problema O site ficou off Os competidores do Arsenal Só foi Só foi ficar sabendo Que ia fazer a competição, mano Pouquíssimos dias Antes da competição, velho Por quê? Porque deu mó problema Ah, aquele negócio de, né Estrapaças acontecendo Vamos, vamos, vamos Bora ver o Nesta aqui Eu vi aqui no chat Que a galera falou Que esse Nesta tem 24 anos, mano Bora lá O Destruidor Isso mesmo, mano 24 anos de idade 1,87 de altura Está Caralho, tá diferente, né Eu pensei que ia atacar A mesma fez Caraca, realmente Cara, o que eu posso dizer, mano O outro Nesta que teve Pra mim é o melhor zagueiro do jogo Esse eu não sei Churransão, mano Taca-te o Churransão Aqui o ímpeto dele Lateral defensivo Isso aqui é gostoso demais, viu Mano O Churrans, Rafa Aí Na fó, não Gostoso O lateral defensivo No estivo dele ali, viu Muito gostoso Tá lá Velocidade, aceleração, né Mano Boa parte defensiva É aquilo, velho Essas cartinhas novas Que estão vindo É porque é É absurdo Cara, vem o Odo Aqui Justo 95 de over, mano Bem abaixo O over do Odo, né Lateral ofensivo Tá aí o Odo 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 A cara do Maldini Não tá, manos? Alguém sabe Se é parente? Aí o Odo, mano Lateral ofensivo Boa aceleração Boa velocidade, né Tanto Aí A cagada do lateral ofensivo É isso aqui, mano Aí tem talento defensivo Tem uns treinos aí Que não precisa Mas tristeza aí Quem for pegar o Odo E a gente vai fazer Dois packs musical Da galera que mandou O Marcião aí Em homenagem A galera do Rio Grande do Sul E também O Tiagão Que pediu uma música aqui Inclusive Tiagão Que é o chefão aqui Não, não é o Tiagão não Tô confundindo o rolê, hein, manos É, rola Rola esse pack maluco aqui Pô, o Caio O Caio que pediu Indo furar campo E o Tiagão também Pode pedir, hein, mano Cadê o Tiagão aí na live? Tá aí Então esses são os packs Lembrando aí Que tem jogadores Da Liga Italiana, né Ninguém muito especial Na Liga Italiana, né, mano É uma liga acabada, né, velho Pra você que acha Que futebol italiano é bom Pelo amor de Deus Tem um Caier Aí, ó O melhorzinho é o Dodô aqui, galera Esse mesmo O Dodô Grande Dodô 1,66m É, pequeno Dodô, né Não é grande, não Aqui ele tá voeiro Mas aqui ele tá com cabelo preto O mais importante é que ele tem Essa mancha aqui No meio do queixo, né Que significa que é o Dodô Tá? Então é isso Compensa, Rafa Cara, parte defensiva Compensa bastante Agora, aí a questão Será que vai ser muito bom Esse Nesta? Será que vai ser muito bom Esse Tio Han? Não sabemos, galera Você esperar um pouquinho, né Você já não quiser fazer De cara os packs aí Esperar a galera testar Pra dar o feedback Mas eu acho que com certeza Tio Han e Nesta Quem tirar vai usar muito No time, tá? Vambora lá Vamos ver o que mais temos De novidades aqui Aqui mais nada Agora a gente vai ver As copinhas, né Que sempre atualizam Ah, as novidades da Konami São incríveis Incríveis as novidades da Konami Temos Italian Clubs aqui Valendo moedinha Valendo preparador De habilidade E moedinha, né 50 moedinhas Beleza European Clubs aqui Já tinha E Turca também E temos aqui Aqui, pô Novo evento aqui Do Italian Clubs Valendo Trem de posição Que eu perdi essa semana Porque, né Eu sou um vacilão Então, cara Muito importante Porque é um item que tá Vamos dizer que anda Meio raro aqui no jogo, né Manos? Anda meio raro Então tá aí Liga Turca Liga Ok E finalizou, né Manos? Essa é a atualização de domingo Agora vamos pra palhaçada, né Vamos fazer pack Lembrando Não incentivo a vocês abrirem packs Porque o jogo tem vários problemas ainda Mas é aquilo Gasta o dinheiro Quem quer Faz pack Quem quer Bora lá Que eu só pegar esses Esses itens aqui Que a gente ganhou Fazendo as copinhas aqui E tudo mais Bônus de login, né Bônus do pênalti E lembrando pra vocês, galera Não Não peguem Não resgatem Os eFootball Points Pra ele durar mais tempo Pra vocês e você gastar Quanto quiser, tá Eu sei que dá um trabalhinho, né Tem que ficar puxando Um por um aqui Mas, ó Olha lá, ó EFootball Points Eu recomendo você deixar aqui Na caixa de entrada Bom Bora lá Vamos de packzudos Vamos de packzudos Primeira musiquinha do pack Em homenagem A nossa galera aí Do sul Foi o nosso Bárcio Nosso querido Bárcio Que escolheu essa música Querência amada Ele falou que é um hino Pra galera do sul aí Então Marcião Traz o Traz o Nesta aí Pra nós de primeira Marcião Tem como Ao sol de baitacar Querência Vamos abrir o pack do Marcião Com razão Pode vir de primeira Criação de conteúdo da Conano Bora Conano Traz Conano Traz o três estrela Traz o baraca Do Mortal Kombat Passa a ver Muitos Bate 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 É os guri Trouxe o baraca 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 Tá vendo Tudo faz sentido Nessa live Manos Tudo faz sentido Próximo packzinho É ele Hino do furacão Caião Hino do furacão Caião Galera Essa é a próxima Alô palmeirenses Atlético De campeão Alô palmeiras Esse é o furacão Vamos Fui beitado Fui beitado Cara Por um momento Eu pensei que era Mas é o Vlarovic Nossa Konami Ai mano Errou né Vem tio Hanzu Tiagão Galera Tava falando assim Porrente positiva Galera Vem Odo Canalha Que clickbait Por um momento João É a luz colorida Ô Shurek Pois saiba Que eu vi errar Veio sem luz Nenhuma Ô Shurek Veio sem luz Nenhuma Mano A Konami Trola A Konami Trola E agora Pra fechar Simplesmente A música Do Zubeldia Simplesmente É isso Galera Como assim Música Do Zubeldia Música Do Zubeldia Manos É a música Do Zubeldia Ô Tiagão E agora né Pra vir Honesta Simplesmente A tropa Do Zubeldia Júlio Casadas Meu herói Contra a toa Muxil Carrara Meu Deus Que alegria Vem com a tropa Do Zubeldia Vem com a tropa Do Zubeldia Meu Deus Que alegria Júlio Casadas Meu herói Contra a toa Júlio das Casadas Não tem problema Tirar o Carson Eu tu Zubeldizado Eu tu Zubeldizado O melhor time do Brasil Pode chorar Que não tem jeito Vai ver o Carson Agora Pelo like Pela galera Que participou da live Pra vocês Amigos Irmãos Cachorros da Matilha Tome Mais um pack Três estrelas Obrigado por nada Obrigado por nada Konami Mais um pack Três estrelas É duro Manos Torto Torto de verde Torto verde O dia que o Palmeiras Ficou hoje Torto verde Torto e verde Agora Esse pack aqui Esse aqui É especial Pro dia das mães Que eu não podia esquecer É verdade Pro dia das mães Galera Alô mamães Pra todas vocês Tem fogos Tem artifício Obrigado Konami Obrigado que não veio Uma carta merda Igual veio Tá bom Konami Boa aventura Esse é o pack Esse é o pack do dia das mães Galera Pack do dia das mães Tamo junto Valeu Valeu Konami Agora Esse pack aqui É desejando Uma boa semana Pra todo mundo Uma boa semana Pra todo mundo Galera Boa semana Pra todo mundo Agora Ótima semana Puta que pariu Vai te fuder Como é que tem uma boa semana Tirando tanto jogador Ruim assim Tirando ninguém Que pressa nessa De jogo Vai te lascar Mano Porra É possível Como é que tem uma semana Boa com um jogador Três estrelas Vai te lascar Porra Manda um quatro estrelas Pelo menos É uma boa semana Konami Porra Pelo amor de Deus Galera Agora sim Um pack de boa semana Ótima segunda-feira Abençoada É isso Mano É isso Manda Konami Te fuder Empresa desgramada Pra não chamar outro nome Vai te lascar Não vou desistir De mandar uma boa semana Como deve ser Galera Ou sim Porque acabou Então não tem como Eu mandar mais Galera Ótima semana Tamo junto Toma cuidado Toma cuidado Vocês viram Eu sou youtuber E não mandou Pra você que não é youtuber Ainda Toma cuidado É isso Manos Deixa o like no vídeo Comenta aí Quem tava na live E comenta Quem assistiu depois Será que esse é o melhor Nesta que já existiu Aí Vou finalizando o vídeo Mas vou ficando aqui Na livezinha Galera Ativa o sininho Pra você ver as livezinhas RVG Rafa valeu Falou é nóis Ui Tamo junto Tempo E aí Tchau 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 Obrigado.